Gente, começando o vídeo final de Donkey Kong Country Returns. Putz grila, brother! Peguei ele, cacete! Já antecipando. É muito peguei ele, cacete, gente. Tem um trabalho matar esse jefe. Começa com cara de fase, né? Coloquei, coloquei, terminei a fase passada. Agora eu vou... Entrar com um pouco de chefão, né? Mas para isso a gente precisa usar o foguete. Vamos lá. É fácil, não é tão difícil não. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que decorar os pontos. Os prontos. Onde as coisas se trampam. Para você... acelerar. Tem que acelerar antes, altamente. Mas é uma fase fácil, em geral. Só para dar uma esquentada na luta. É assim, dessa forma a gente chega no final. Bom, como eu não matei ele na minha primeira tentativa. Eu vou jogar a segunda tentativa. Na segunda não há outras tentativas. Até que eu matei. E... Tá aí o vídeo de eu matando o chefão final. Tiki-tongue. 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 Vamos lá de novo. Tiki. Tiki-tongue. Não recelou nada. Tiki-tongue. 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 Eu morri em jogar com o Donkey Kong só, somente Presta bem atenção gente, se você decorar com os movimentos, fica fácil Facilita a luta, não é muito difícil, mas facilita a luta, você se decorar com todos os movimentos Nossa esquerda, direita e direita Agora é que eu vou soltar a mão esquerda O golpe de coração é pequeno escuro Eu vou arrascar os carros desse golpe Ok Agora Vamos atacar Vou botar mais um, dois em cada mão Dois em cada mão para matar Peguei a vida Um assunto ótimo Dois em cada mão Ele tem a segunda mão Agora vamos entrar A cabeça dele Ele vai me dedicar Ele vai me dedicar Enfim O inimigo de coração Ele vai me dedicar E é uma oportunidade também Tem a segunda mão E o inimigo de coração Ele vai me dedicar É uma oportunidade também De tirar a forma de acabamento Ele vai me dedicar O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 VENENA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL